de sua criação e como ele conhece particularmente a um ser de sua criação. Como isso é possível para nós, é concebível. Esse sentimento significa dizer aceitar-se amar. E aceitar-se ser amado por esse ser implica um sentimento de aprender a amar-se. E aprender a amar-se implica em aceitar-se como se é. Aí você tem um núcleo de aprendizado, tem uma nova tríade, uma nova trindade. Quem consegue aceitar o amor por perfeito e por imperfeito, primeiro milhão, tem que aprender a amar do perfeito que é. Segundo milhão, e quem aprende a amar do perfeito que é, porque se deixou amar pelo perfeito, só tem uma coisa a fazer para os demais que são imperfeitos. Aceitá-los como são. O imperfeito é amado pelo perfeito e aprende a se amar em sua imperfeição e ama todas as imperfeições que existem em busca da perfecibilidade. O processo evolutivo do mineral ao transcendental e angélico. Cada um do seu jeito, cada um do seu percurso, cada um do seu tempo. Eu queria contar para vocês uma história dos rabinos, que conta muito dessa necessidade de resgate da nossa interioridade. Os rabinos contam que havia um rei muito rico e que morava na terra muito, muito distante. E esse rei, ele tinha quatro esposas. A primeira era a que ele mais gostava. Ele satisfazia os menores caprichos. Ela não podia nem pensar o que ele já realizava. A terceira esposa era a mais bonita e ele tinha orgulho tanto dela que em todas as festas do reino, de reino dos próximos, era com ela que ele ia. Ele tinha o prazer de chegar na festa e todos olhassem para ele e ver que linda esposa que ele tinha. A segunda esposa era a que cuidava dele, que aconselhava, que escutava, que trocava ideias. De um modo geral, sempre que ele estava caindo, era lá que ele se erguia novamente. Mas a primeira esposa, ele não dava muita atenção. Ele tinha por ela um certo desprezo, tão grande que por causa disso, todos os outros tratavam ela como desprezo. ela andava como uma mendiga no palácio. Anos, anos, anos se passaram. E um dia cai muito doente. Muito doente. E naquele momento ele chama os sábios, naquela época, para tentar encontrar cura. E depois de muito analisar, ele chega a conclusão de que não tem muito a ser feito. E dizem, majestade, lá me damos informar que os recursos dos quais nós dispomos não são suficientes para curá-lo. E o senhor vai com o vento. Mas não é possível que, infelizmente, não agestarem. Quanto tempo eu tenho? Muito pouco. Na verdade, eu estou por tão pouco tempo que eu lhe aconselharia a ver se despedir das pessoas. Ele sai, muito triste, toca a mão sentinha e manda chamar a quarta esposa. Aqui tudo ele faz. Ela chega e diz, diga meu amor, como é o meu amor? Você sabe como eu lhe aconselhar. Eu sei? Então, tudo o que você quis, eu dei. Eu sei, majestade, eu sou muito grato por isso. Eu satisfito os seus menores desejos. Eu sei, majestade, eu sou muito grato por isso. Então, eu queria lhe pedir uma única coisa. Eu nunca lhe pedi nada na vida. É verdade. Eu lhe pedi só uma coisa, já lhe lhe leitou. O que é? Os nossos sábios disseram que eu estou muito doente e que eu vou comer. Não tem jeito. Não, majestade. E é. E parece que eu lhe pedi. Eu não queria ir só. Vem comigo. Vou lá na história. Eu lhe leitou. Só uma coisa, só um zinho. Mas não é perigoso com você. Eu sou desse mundo. Eu vou ficar. Não, amor. Não, vem. Ficou pegando a mão dela. Saiu com medo. Aí ele chama a terceira esposa. Ela entrou em boa santa, está perguntando, vamos para alguma festa, uma hora de tarde? Não, não, não. Não há uma festa da Regina. Desta vez, o seu marido de chão pode fazer um bebido. Pois não. Você sabe que está em todas as festas do rei. Sei. Sempre muito feliz. e vou. Então, eu agora vou ter que fazer uma viagem. Só que, eu queria que você também fosse nessa. Pois não. Para onde o seu vai? É que eu vou morrer. E eu não queria ir só. Vão comigo. Você é louco. Você tem que ver o que eu falo. Eu que adoro festas. Vou não. E eu preciso de dizer uma coisa. Eu tenho que ser sincero. O que é? Assim que você morrer, eu vou ser de outro. Você tem coragem. Você sabe o que eu falo. Eu vou ser sincero. Não é bom. E tem mais. Assim que morrer, alguém pega. Chama a segunda esposa. Essa é mais solista. Ela que cuidava. Ela que aconselhava. Que eu vi. E ele conta tudo. E diz que vai morrer. E o que ele comprou aí? Ela diz, majestade. Lamento me formar. Eu não vou. O máximo que eu posso fazer é lhe enterrar. Honrar a sua morte. Cuidar do seu melhor. Com todas as ondas que estão aqui, eu me enterro. E saiu. Já muito triste, ele se empurrou. Muito frágil. Quando ele orou, era para mim o esposo. Ele disse, prezava. Ele disse, oh, você está aí. Desculpa, eu nem me vi. Nem me chamei. Mas eu estou aqui, majestade, desde o primeiro dia que o Senhor adeceu. Em silêncio, no caso do pato. Eu escutei tudo que o Senhor falou e tudo que as outras esposas disseram. E quero lhe dizer que como o Senhor pode lhe tomar o mundo diante. Então, fique tranquilo. O Senhor não vai só nessa viagem. Eu não vou. Aí, eu assisti, eu disse, eu te desprezei a vida inteira. Me perdoe. Eu nunca nem ouvi para você. Ela disse, o seu olhar que agora compensa toda a negação de todos esses santos. Porque eu lhe amo muito. E aí morreu. Depois, as três esposas chegaram, como você sabe, estavam ali. E o colo morreu. Assim, os rabinos dizem que todos nós somos reis. E temos quatro esposas. A quarta esposa é o nosso corpo físico. Nós satisfazemos todos os cabelos. Tudo o que puder manter. Renino, botox, tudo o que deve ser. A gente faz. Todos os desejos que ele faz. Tudo. A gente cuida todos os desejos que ele faz. Mas, ele é daqui. E não nos acompanha na viagem. Como disse a quarta esposa. A terceira esposa que chama a atenção são nossos bens, nossas posses e nossos títulos que nós adoramos mostrar para as pessoas para impressioná-las na festa da vida. Dizendo que conquistamos e conhecimento temos e sempre nos adoramos com elas para poder chegar em todos os lugares. E como ela disse, ela não só não vai como assim que morrer vai ser de outra pessoa. Sua casa, seu carro, seus diplomas, tudo fica. Alguém toma. as vezes é o cara que estava andando em cima da sua esposa. O máximo que você pode fazer é auxiliar o sujeito. Virar, cantar, amargar. A segunda esposa é a nossa família. Quem nos socorre quando a gente cai, quem nos escuta e que nos aconselha, mas que quando a gente morre, de fato, a única coisa que pode fazer é a nossa família. Porque eles ainda têm que verificar quando não chegou a hora deles. A primeira esposa é o nosso espírito. É um mundo único que nos acompanha em toda a jornada. E que gritando em mente, na ilusão da matéria, investimos tanto no avatar que esquecemos o ser que anima esse avatar e que dá a ele vida. Esse ser que anima ele é tão potente que assim que ele sai do avatar, tudo começa a apobrecer. As células não se multiplicam mais. O vício perde, o sangue deixa de funcionar, o corpo fica rígido e a gente descobre que nunca foi ele a gente. Mas é já no fimzinho. E mesmo assim, não somos abandonados pelos seres que somos. assim, essa jornada não importa nem o líquido, solo ou gasoso, que possamos entender e persistir e investir na nossa transcendência. Que embora nós saibamos que historicamente todas as gerações vêm, sem nós sejamos aqueles que no processo e o percurso de uma crise se perdem, que nós possamos dar mais atenção à primeira escolha. sem nem desprezo a demais, porque são todas dimensões importantes que nós temos. que nós temos